Fala aí rapaziada, beleza? Mica na área, começando aqui mais um vídeo passando barreira aqui no WTDS Bom rapaziada, hoje eu vou desafiar vocês mano, porque esse aqui vai ser um pouquinho difícil Depois eu quero ver nos comentários aí, vocês falando que conseguiram hein galera Quero ver se vocês conseguiram, depois voltam nos comentários aí e falam, eu consegui cumprir seu desafio Beleza rapaziada? Então é o seguinte mano, que desafio é esse? Tô aqui na cidade, chegando na cidade de Manaus né mano? Tá ligado aquele postinho mano, vou mostrar pra vocês aqui Esse já tá de boa aqui ó, vamos lá Eu vou mostrar pra vocês aqui no mapa primeiro rapaziada, onde que é Se liga só Vocês já viram aí no título né, onde que a gente vai passar é claro Mas pra quem não sabe mano Aqui fica a minha localização, beleza? É, tá bom Então vamos lá rapaziada Tamo aí de Ateguim né, quase nunca uso Atego mano É verdade Se liga só no naipe da Ateguim Maneirinho, maracujá E bora rapaziada, é o seguinte mano Vamos chegar ali perto daquele posto Tem um posto ali antes de Manaus né E antes de Araguaína Do lado do posto mano, que eu vou mostrar pra vocês Tem uma barreira mano Estão ligados já naquela barreira né Caramba, quantas marchas que é o Atego velho, 16? Nossa, 16 marchas E bora lá rapaziada, já tô chegando ali no posto Galera, assiste o vídeo todo pra vocês entenderem Porque é difícil hein mano Eu tentei achar aí o melhor caminho, mas Acabou sendo aquele lá o melhor ainda Pra chegar em Araguaína mano Ou melhor pra ir Em direção a Araguaína né Então rapaziada, já vou botar nessa câmera aqui ó Câmera do drone Pra mostrar pra vocês aí direitinho Aonde que fica o posto aqui As referências e tudo Rapaziada, eu vou tentar detalhar o máximo possível Pra vocês conseguirem Vou deixar bastante Bastante informação mano Ó, tá vendo aqui ó Novo Progresso Araguaína Mas que barreira é essa Aquela barreira lá rapaziada Olha só Tem uma barreira bem ali ó Então, como vocês já estão ligados né rapaziada A gente vai fazer o seguinte mano Já vamos direto aqui Pra parte que interessa né velho Vocês continuam reto rapaziada Continua direto aqui ó Na estrada de terra E presta atenção nas informações rapaziada Aqui tem as plaquinhas Do lado direito Tá vendo aqui 80km Então, não vamos contar essas placas não Vamos contar só as placas amarelas Que tem a seta ali ó Então conta aqui ó Conta uma Primeira placa Vamos pra segunda aqui ó Conta só do lado direito hein Ó, segunda placa aqui E ali na frente rapaziada ó Cadê, cadê Tá aqui mano Terceira placa Nessa terceira placa mano Tá vendo aqui ó Tem três árvores né A gente vai no meio dessas duas árvores aqui ó Vai no meio das duas árvores Certinho Naquela direção ali Aí vocês vão ver mano Tem uma árvore aqui que ela é mais Ela é mais sem cor né E uma outra ali que é Mais verde escuro Então rapaziada A gente vai mais pro lado aqui da sem cor E vai reto ó É só ir um pouquinho mais pro lado dela Tá vendo ó Já tamo passando mano Continua retinho mano Tá vendo ó Se liga só Vai pro lado da árvore que tá sem cor Mas passa no meio das duas Só que mais pro lado da Da que tá menos verde Tá ligado E vem retão mano Se liga só Quando terminar as árvores aqui rapaziada Ó Terminando as árvores Tá difícil né É árvore pra caramba Acabou as árvores galera Vem pra cá ó Joga aqui pro lado O lado aqui direito E agora a gente vai começar A procurar lá a estradinha mano Vamos fazer o seguinte rapaziada Vem por aqui ó Esse paredão aí Esse paredão sempre tem Sempre são uma barreira também né Vai dar uma bugada ali Então ó Segue aqui esse caminho Esse caminho de terra mano Acabou as árvores Segue o caminho de terra aqui ó Pra gente por trás do paredão mano Só tem que se ligar Porque tem um limbo aqui Então a gente vai ali ó Só seguindo o limbo agora E vamos lá rapaziada Vamos conhecer aí O que que tem atrás da barreira Que vai aí pra Novo Progresso E Araguaína Passou dali é só seguir hein rapaziada Vem pelo cantinho do limbo Aqui ó Isso que eu falei pra vocês mano Aqui é um pouquinho difícil Da gente conseguir Mas eu acredito que deu pra entender Bem aí como que é Então contou lá Três placas mano Três placas amarelas Já entra entre A segunda e a terceira árvore Segue reto E entra Na estradinha ali Aquela parte de terra Que tem entre os dois paredões Verde lá Beleza É só isso aí rapaziada É difícil Só que não tem mistério mano É difícil mas é Mas tá bem explicadinho É só seguir o limbo rapaziada Se liga só Mano olha Aonde a gente se meteu Olha esse lugar rapaziada É muito doido hein Eu não tinha visto essa cor de grama ainda Aqui ainda tem bastante árvore também Então é só seguindo O limbo né Vamos lá Continuar seguindo aqui ó Tem outras formas rapaziada De fazer mais rápido De chegar mais rápido na estradinha lá Só que aí Eu tô explicando rapaziada Então Vamos fazer aqui Como que tem que ser feito né Aqui ó Eita duro Passamos até por cima dela Eu tô mostrando desse jeito galera Pra vocês Não se perder aí No meio do mato Entendeu mano Então rapaziada Vou quase cair mano Aqui a estradinha Estradinha não né mano Olha o tamanho disso cara Estrada aí que vai pra Araguaína E novo progresso mano Vamos ver aí Aonde que chega né Claro que vai chegar lá na barreira Mas vamos ver por onde Que passa isso tudo aqui Não tem nada aqui Nem uma árvore Nem uma grama Nem nada Só tem esse Esse pasta em volta mesmo No caso é só textura né Só pra ter física E olha só rapaziada Olha o tamanho dessa estrada mano Aí é doidão hein mano Aí olha Onde os carros fazem a curva Vamos ver se vai fazer a curva ali Amaroca aí tá lerdo hein Olha lá aí fazendo curva Uma parada muito top do WTDS mano Aqui o tráfego parece que é fixo Eles fazem a curva Eles não ficam spawnando Tá ligado Então acho isso aí bem top Bem positivo pro jogo Bom rapaziada Já tem aqui ó Tem até uma plaquinha aqui Que tá escrito aqui Pesagem obrigatória Pra ônibus e caminhões Então vamos ver até um posto aqui Que tá fechado ainda Aqui um posto de pesagem né Uma balança Não tem nenhum caminhão Não tem carro Não tem nada aqui ó Tem umas partes ali pra trás Não tem nem a O display ali Não tem nem o painelzinho De contagem do peso mano Ah tem os caminhões ali do lado viu Então tá desativado aqui ainda mano Bom rapaziada Das paradas que eu descobri aqui De passar barreira Essa daqui eu achei bem da hora mano Ela tem bastante coisa pra lá né Pra depois da barreira Então achei bem da hora E tamo chegando já naquele posto galera Tá vendo ali o posto de Manaus ali ó Eu não sei se é sorriso mano Acho que ali é o posto de sorriso ainda Vamos passar direto aqui pra bugar Ó bugou Passamos da barreira E é isso aí rapaziada Mais uma barreira aí Passada Mais um mistério desvendado aí E vamos que vamos Se você gostou mano Deixa seu like aí Se não for inscrito se inscreve mano E não esquece de deixar nos comentários aí Se você conseguiu cumprir o desafio Falou rapaziada Eu acho que eu expliquei bem certinho aí Bem detalhado Dei bastante Bastante informação aí Pra conseguir fazer Falou galera Então tamo junto E é nóis Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau